Luvas Pedreira desistiu da carreira. Levou outro golpe. Vamos ver o caso Luvas Pedreira agora. Ele fez um vídeo, viu? Nossa, ele fez bastante. Pô, pegou 200 mil, 200 mil pessoas que conheceram a verdade. Azeada Rayan Santos aqui, direto de Moscou, e hoje temos uma bomba no mercado de produtoras de conteúdo do Brasil. E é uma bomba que a gente cantou há um tempo atrás. Todos nós. Luva de Pedreira anuncia o fim da sua carreira. Vou pegar no laptop aqui. E vou mostrar pra você que eu não tô afim de editar vídeo não e fazer o corte na cara. Então vamos lá, ó. Fala a minha tropa. Galera, todo mundo tem que ser que eu fui hackeado aí. Eu não fui hackeado não, porque eu aparei mesmo, galera. Eu vivi minha vida muito sossegada daquele jeito. E a equipe que eu tô são os melhores do mundo. É a cara dele. A equipe que eu tô são os melhores do mundo. Tum. Bruh, 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 bruh. Oh, baga. Tudo gente boa. Faz parte da minha família. Mas essa foi uma decisão minha mesmo. Canteio do Baralho, te aguentos aí. E as marcas que eu tô aí, eu vou concluir os trabalhos que eu que eu fechei, eu vou trabalhar. Concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí. Vai nada, Luva. Para. Tá na neve aí no Sergipe. Para. Tá ligado, né? Fazendo um braco de neve. Daquele jeito. Anjinho. Receba, hein. Graças a Deus, pai. Bom. 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 Luva de Pedreiro, ele deletou todos os vídeos do Instagram dele. Pog, pog. E deixou só esse vídeo aqui desabafando. Ok. Quero ver a Nike pegar ele lá na neve no Sergipe, né? Fala a verdade. Não vai fazer nada, Luva. Porra, você tá mentindo nessa hora, cara. Isso não parece ser uma estratégia de gerar buzz, de marketing para ele voltar grande, não. Ok. Não. Ele tá bem cabisbaixo e... Ele tá forado aí. Cabe a nós apenas analisar. Ok. Lembrando o seguinte, cara, é, ser humano nenhum está preparado para fama repentina, está preparado para lidar com milhões de pessoas. ser humano ser humano nenhum. Maus e Adão Gustavo. Ainda mais o menino do interior da Bahia que aparentemente não sabia nem ler nem escrever. Ok. E eu tava conversando com o meu... Avalan Jesus tentou proteger ele do mundo, né? Mas infelizmente o mundo foi cruel demais com os dois. O meu personal, o meu fisioterapeuta que eu trouxe para Moscou, ele é muito partidário de que o homem tem que viver de acordo com o DNA dele do homem das cavernas. E o que que ele fala? O maior período de evolução do homem foi quando ele lidava com no máximo 50 pessoas. O mundo dele eram 50 pessoas na tribo. Quando ele deixou de ser nômade e criou assentamentos e cidade parou de evoluir. Ok. Cara, não é pra qualquer um. Então, primeira observação que eu faço. Que teoria é essa? Cara, eu vou aderir essa porra, mano. Depois que eu... O homem para de evoluir. O cara está ignorando. Bem, tivemos Charles Darwin, como descreve o macaco, depois o Neandertal, o Homo Sapiens ali na sua tribo Bárbara, aí depois os nômades e acabou a evolução. Eu tô com essa teoria aí, tá, mano? Pau no cu do pirula, se ele vier com o papinho dele lá de biologia. Aqui é influenciador, ator, pessoa pública que não tem terapia pelo menos uma vez por semana, ele vai pirar, ele vai dar burnout e a carreira dele vai acabar muito rápido. Ok? Eu vou ser sincero contigo. São quatro anos de Akinjá, toda segunda-feira. Ah, mas eu tô bem, foda-se, eu ligo o Skype e falo com o meu psicólogo. Olha quantos gurus, quantos produtores de conteúdo, vendedores de curso entraram e saíram do mercado. Desde 2000 e, cara, meu primeiro curso foi 2016. Desde 2016, teve a geração do Gabriel Goffi e do Bruno Piscinini, sumiram. Teve depois a geração do pessoal do Dropshipping, sumiram. Depois teve a geração do pessoal que mexe com Cápsula, sumiram. Depois teve a geração do pessoal do PLR, estão a sumir, estão começando a ter problema aqui. Tá? Então, o que eu vejo do Luba de Pedreiro aqui parece ser um caso de burnout. Eu daria uma grana pra ouvir o Ryan e conversar com esse psicólogo. Se ele, se isso é pele puro. Imaginado. Cara, imagina o lado escuro do Ryan. O lado obscuro. Aí sombra desse cara. O Sauru caiu da chamada? Ou ele saiu porque ficou mal. Foi no psicólogo? Deixa eu ver aqui. Caiu da chamada ou foi de GF? Vocês sabem, né? Aquela máfia que tem pela estopia. Out de depressão. Tudo caiu em pirâmide, sumiram. É, Ryan. Depressão, caralho. Tudo caiu em pirâmide, porra. Fala real. Ok. Ponto, parágrafo. Ok. Ele... Estão tudo investindo no urubu agora. O robozinho do urubu do Pix. Disse que vai cumprir tudo o que ele tem combinado com as outras marcas. Uma conta de padeiro juntando... Ele fez Pepsi, fez Amazon, fez mais duas... Cara, deve ter girado uns oito milhões de reais ali. Ok? Oito milhões tirando... Porque é serviço. Vamos tirar 18%. Vamos fazer essa conta aqui mesmo? Acelera um pouquinho o vídeo, né? Oito milhões vezes ponto dois por cento. Seis milhões e seis milhão e sessenta. Se eu não me engano, se eu não me engano, ele tem conta bloqueada pra passar tudo até cinco milhões pro... pro Alan Jesus. Um milhão e quinhentos e sessenta. Então, o cara, porra, produziu oito de publicidade nesses dois últimos dois, três meses. Foi de Alan, mano. Tega teu espaço pra o novo Lula de Pedreiro tá livre agora. Eu tô tentando segurar, né? E ficou com um pau e meio. Tá? Se ficou. Fraco de um pé. E vem uma redpill, que é uma redpill que eu senti na pele. Não, peraí. Vou ter que voltar agora, rapaz. Porque isso aqui é... Momento sério, tá? Com redpill não se ironiza, tá? Não é bagunça, não. Ficou com um pau e meio. Tá? Se ficou. E vem uma redpill, que é uma redpill que eu senti na pele, que é a seguinte. Amarga. Cara, isso aqui que aconteceu com o Lula de Pedreiro acontece com qualquer empresário que carrega gente nas costas e não vê a cor do dinheiro. Entendeu? Cara, eu tava numa pira de criar, de transformar a minha empresa que era uma máquina de gerar caixa, gerar grana. E eu tava numa pira de transformar a minha empresa numa empresa vendável com essa pira do equity. É... Não façam isso. Se tua empresa dá lucro e imprime dinheiro, você vai continuar dando lucro e imprimindo dinheiro. O momento que eu tentei criar uma empresa com uma estrutura com cara e cheiro de empresa, mano, eu fiquei assim, tipo... Por quê? Porque realmente empresas com cheiro de empresa tem uma margem pequena e tem que pagar um monte de gente e tem que pagar um monte de contador, advogado mais caro, dois tipos de advogado, executivo e os caralho. Cara, o dinheiro não sobra no seu bolso e o que que isso faz? Você você meio que larga de mão. Entendeu? Você não se motiva. Não sei se esse é o caso do Lula de Pedreiro, mas porra, cara, o maluco tá viajando que nem um arrombado. O maluco não consegue andar na rua porque a cada dois passos que ele dá é um receba e a gente pedindo pra tirar foto. Cara, que vida de merda, mano. Cara, imagina um ano que tu sai na padaria e vem um filho da... Receba, receba. Que nem ansado. Receba, receba, receba. Tu vai no encontro, receba, receba. O lixeiro, receba, receba. Porra, o banqueiro, todo mundo falando receba, receba. No avião. E ele só fala isso, treino. A viradura do Lula de Pedreiro. Isso cobra muito da saúde mental de uma pessoa. Só que, cara, você tem o ônus e o bônus. Qual é o bônus? Cara, você tá enchendo o seu bolso de dinheiro. Aparentemente, ele não tava enchendo o bolso de dinheiro. Receba. Ai, Pedro, luva, ai. Ai, receba. Que isso, que isso, eu menti. Aquela boca, receba, caralho, porra. Ema, hein? Tem essa questão aí da justiça, bloquear os bens dele por causa do contrato com o Alan Jesus. E tem, eu acho que até mais grave, tem a presença do Falcão. Ele pede o Nargaz, o cara, mano, receba pra ele. O Falcão, mano, e assim, o próprio pessoal do futebol fala que o Falcão é um dos caras mais sujos que tem. Iiiiii! Rapaz! Alguém já falou isso? Eu falei isso. Pô, peraí que eu fiz merda aqui, né? O que eu vejo do... Ponto, 82%. Isso, vamos tirar 18% Fez as marcas. Parabéns aí. Eu não faço ideia. Alguém lembra como é que tava o timing? Eu vou ser sincero contigo. São 4 anos de aqui já. Doutores de... Parece ser um caso de banalte, de depressão. Tá, banalte, depressão, aquelas coisas. É... Produziu 8. Tá, ele fala aqui que ele produziu 8. Entendeu? Red pia. Ele não vê a cor do dinheiro. É, cara, eu tava numa pira. A pira do Equity. A pira do Equity. Do empresa. Na Fibanesa. Na Fibanesa. E tem que ver o que isso faz? Você... De pedreiro, mas porra. Cara, o maluco tá viajando que nem um arrombado. O maluco não consegue andar na rua porque a cada dois passos o que ele dá é um recebo a gente pedindo pra tirar foto. Isso cobra muito da... Pelo menos comeu a beca nessa empreitada, né? Saúde mental de uma pessoa. Pobre garoto rico, tem a vida tão difícil que você tem que falar receba toda hora. Coitado, né, gente? Porra. Gente, peraí, é difícil, né? Só que, cara, você tem o ônus e o bônus. Qual é o bônus? Cara, você tá enchendo o seu bolso de dinheiro. Aparentemente, ele não tava enchendo o bolso de dinheiro. Tá? Tem essa questão aí da justiça, bloquear os bens dele por causa do contrato com o Alan Jesus. E tem... Eu acho que até mais grave, tem a presença do Falcão. E eu tenho vídeos, documentos mostrando que o Falcão, mano... E assim, o próprio pessoal do futebol fala que o Falcão é um dos caras mais sujos que tem. E eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque gente limpa não abre empresa em Curaçao. Documentos oficiais da União Soviética provam que Falcão era um pilantra. Tá, Raide? Se coloca no teu lugar. Curaçao. Lembre-se, Curaçao é o novo Belize. Quem é? Quem mexe com tráfico de armas, tráfico de mulher, tráfico de drogas, cassino, lavagem de dinheiro, tipo, até 3, 5, 10 anos atrás abria conta em empresa em Belize. Depois daquele problema com o John McAfee... Perguntinha básica aí pros fãs do Falcão, né? Que vão defendê-lo. Onde está o Falcão no dia da morte da rainha Elizabeth II? Meio que Belize sumiu do mapa. Toda a contravenção mundial botou coisa em Curaçao. E aí, mano, ele foi burro duas vezes... O lag do Pix é o Falcão. Além de abrir coisa em Curaçao, ele abriu o nome dele. Todo mundo sabe que aquela empresa de apostas lá, F12, é ligada ao Falcão. Os inteligentes, o que eles fazem? Eles abrem uma empresa com nome fictício, tipo Blaze, tipo PixBet, tipo EstrelaBet, e mantém a sua identidade em sigilo. Mas isso é só o topo desse bag. Cara, se esse vídeo aqui tiver muito like, eu produzo aqui alguma coisa sobre o Falcão. e quando ele fez... Cara, é que assim, realmente foi muito engraçado ver o pessoal emocionado com o Falcão, sendo que tudo que ele fez, tava reclamando o Alan Jesus, o Falcão também fez, sabe? A diferença é que ele deu uma casa alugada pra ele, porra. E tirou foto. Porra, porra, meu irmão. Porra nós. Fechou com o Falcão, eu falei, ih, mano, isso vai dar merda. Tá? O pessoal de Jaraguá do Sul odeia o Falcão por causa de um monte de golpes que ele deu lá. a puta que pariu, é, você cava, você encontra mais coisa. Eita, caralho. Mas assim, ele se garantiu da vida, o Luva de Pedreiro, porque, cara, esses um milhão e meio, se for metade disso, 700 mil, ele vai viver bem por muitos anos na zona dele, na simplicidade dele, lá no interior da Bahia. Tá? Isso aqui é uma lição pra nós que tipo, porra, mano, dinheiro e fama nem todo mundo quer isso. E quem tem, eles querem simplicidade. Tá ligado? Por que você acha que eu moro em Moscou? Porque aqui, eu sou simples, eu ando na rua sem me preocupar com nada, e eu faço o que eu gosto de fazer. O Luva de Pedreiro, ele gosta de ficar lá com os amigos dele. O que o Rayan gosta de fazer? E aqui em Moscou é o que eu sempre faço. Viciado na proibida. Eu quero saber de vocês se tá meio que mal contada essa história do Luva de Pedreiro. Sempre esteve, sempre esteve. Sempre esteve mal contada. E tipo, do nada explodir e não querer gravar mais vídeo. Eu acho que tem a ver com essa história que eu te contei de tipo, porra, trabalhar pra caralho para não ver dinheiro no seu bolso, deixar o dinheiro na empresa e isso tira o seu tesão. Tá ligado? No caso dele, ele não deixou dinheiro na empresa pra criar a Ecot. No caso dele, foi congelado pra mandar pro Alan Jesus. Não sei qual foi. E de novo, não tô criticando o Alan Jesus. Por mim, era o Alan Jesus que cuidaria da carreira do Luva de Pedreiro desde o início, que tá fazendo uma construção muito boa. Uma narrativa, uma escassez, uma história de marca muito boa. e eu assino embaixo. Tá, eu e todos os chás aqui. Eu, Felipe Neto, certeza que ia concordar comigo. Luíde, Mao Zedong e Oroxin. Tá? Só patriota. Do outro lado temos Casimiro, um cara que não cuida do próprio peso, apoiando, indo contra o Alan Jesus. Mais conquista, um drogado. E... Ali Esteves, Lolicon. Protegendo e blindando o menino, coisa que a nova equipe não fez. Ele era muito acessível e não era escasso o suficiente. E isso acaba corroendo tanto a imagem quanto a cabeça da pessoa. Cara, eu desejo tudo melhor pro Irã, pro cruzador do Luva, pro goleiro do Luva. Moleque muito do bem, parece muito do bem. E a grande lição que fica aí pra gente é, caralho, só o PT foi contra o Alan. Só filhado do PT foi contra o Alan. Só filhado do PT. Casimiro, Maicon, porra aí. Sempre. Tife do Mil Graus também filhado do PT. Sempre. Quando uma pessoa é do bem, você tem aquelas hienas, aqueles urubus circulando. Impressionante isso, cara. E acontece com todo mundo que tem uma aura... Virou comunista maozita. Sim. Cria nova vertente do comunismo maozita. Do bem. Eu não sei se isso é tipo um vampirismo espiritual daquelas pessoas querendo roubar a energia dele. Eu não sei da onde vem isso, mas assim, quando uma pessoa é na essência é do bem, e tá na cara aquela do bem, sempre circula um pessoal meio estranho, que foi o que aconteceu ali. Um pessoal muito estranho andando com o Lula de Pedeiro cuidando da carreira dele. Desde a entrevista que eu vi com o Rica Perrone do Alan Jesus, com aquelas histórias que eles contaram de tentar fechar ele por fora, de dar uma camisa autografada pelo Falcão, de pagar o pai dele por puta que pariu, tá? Ficou muito, muito feio aquilo. Muito feio aquilo. Bom, eu vou deixar aqui embaixo o link para o Manual do Macho Moderno que envolve isso, envolve manipulação, envolve blindagem mental. Manual do Macho Moderno. Será que vai dar aquela intro dele muito boa? O primeiro módulo inteiro é sobre isso. Manual do Macho Moderno. Eu acredito muito, cara, esse é o curso mais barato da Kombi, tá? Eu acredito muito que todo homem que me assiste, que todo homem que, porra, quer dar o passo à frente da vida muito antes de ganhar dinheiro, porque o dinheiro é o módulo 2. Macho Moderno, que papo é esse, né? E muito antes de transar mais, que é o módulo 3. O cara fala de homem redp, agora quer falar de macho modernete? Aí não. Cara, 48 leis do poder têm que ser dominadas para você não cair nenhum... Muito bom, mano. Ele, aí atrás, Steve Jobs, Vladimir Putin, Ragnar Dutovic. Caralho. Só bomba. Thomas Shelby, Elon Musk e Barack Obama. São os cavaleiros do macho moderno, mano. Módulo 3, Sex. Corri o título, ensinaram a lavar dinheiro para o luva de pedreira. Aí você já deve saber, né? Quem não sabe, né? Essa indústria aí. Porra, na moral, o Steve Jobs, Vladimir Putin, Ragnar do Vikings, é foda. Quero aprender a transar, mas... Gente, também... Vou aproveitar, não, ele tá vendo o curso dele. É... Apoia-se, tá? Vamos lá. Aqui temos vários módulos, também. Com o que você libera quando você assina. Beleza? Somos... Você vai poder participar da... Vai assinar aqui. Isso aqui vai ser... Isso aqui é um novo manifesto. Da nova era. Aqueles que compreendem o fogo. Tá? Apoia. Só golpe. 48 laser. Muita coisa vai aprender a curso de direito, porra. Porra, ali pra caralho, né? Mas... Virou o uso, pessoal, porra, aí, ó. Porra, não entendi, não tá tocando... Não tocou o barulhinho do beat, mano. Pô, a Twitch tá me boicotando feio, né, cara? A Twitch tá me boicotando feiamente. Tá ficando já, tá ficando claro já, né? O Cellbit, ganho e donate, pisca tudo, né? Pisca a tela inteira, o meu, não sai nem barulho. Tá raindo a 3 bits. Quero aprender a transar mais, destopir a PDC. Twitch.tv vai destopir a PDC. Toda fodida. Mas valeu, Raid, tamo junto 3 bits, porra, milionário. Então, agora tem um próximo, né? Que é o Tomou outro golpe, então ele tomou o Léo e tomou o golpe. Vamos ver agora o próximo golpe aí. Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Rayan Santos. Eu queria falar dos documentos secretos. Direto do nosso apartamento, que custa 100 mil reais por mês aqui na Rússia. Mousetinho. E eu documentei todo o passo a passo que eu fiz para pagar esse aluguel apenas com o dinheiro do YouTube. Se você se importa, se você quer aprender a transformar o YouTube numa máquina de dinheiro e parar de apenas assistir, tá? Porque você assistindo, você está me dando dinheiro. É... É isso. entender como o dinheiro gira do lado de cá. Semana no YouTube grátis. Tá ligado? Cara, eu gravei um documentário explicando todas as técnicas que eu fiz para fazer. No caso, foi 112 mil reais. Tá? 112 mil reais no... Caralho. Vou aplicar, hein? ... mês de agosto. Se inscreve aqui no link... Ryan Coen que eu vou ter que comprar. ... dia 1º de outubro... Alô, Estúpia Clipes. E só vai ter acesso a essa informação... Quem colocou o WhatsApp, o e-mail nesse link aqui, eu não vou abrir no canal. Beleza? Por quê? Porque, cara, isso é informação de alto nível. Tá? Eu não quero que esse vídeo, esse documentário viralize. Beleza? Então é isso. Ok? Bom, vamos para o... O link está aqui embaixo. Vamos... Ontem eu gravei um vídeo... Eu achei que ele ia falar 102 mil técnicas também. Falei, cara... Porra, agora a gente é 7 leis. 102 mil técnicas. Falei, pô, não. O cara virou novo... Porra. ... vídeo reagindo a aposentadoria do Luva de Pedreiro. Albert Einstein. Se você não viu o vídeo da aposentadoria do Luva de Pedreiro, eu vou resumir aqui, ó. O que ele postou, deletou tudo e postou isso aí. Já vimos, já. Vou pular, porque ninguém merece. Os meus argumentos foram... E eu contei uma história própria, tá? Teve um ano que eu abri mão de ganhar dividendo. Baixei o curso do Rayan para tirar o dinheiro e não achar nada demais. Sou muito burro, sim. Para deixar o dinheiro no caixa da empresa. Não compreendi as idades. E... transformar a minha empresa, que era uma geradora de caixa do caramba, em uma empresa com cheiro de empresa. Por quê? Por causa daquela história do equity, que é bullshit, especialmente num mundo como o de hoje. O mundo como o de hoje é o cash and skin. Mundo do fluxo de caixa. Quem que veio na caixa? É... É o saldo. E aí, mano, eu, que era o principal rodo de dinheiro da empresa, eu fiquei assim... Eu meio que perdi o tesão. Por quê? Porque eu trabalhava, eu vendia pra caralho e o dinheiro não vinha pro meu bolso. Ficava no caixa da empresa e aí a gente pagava um monte de consultoria, um monte de serviço, um monte de salário, alto. É... e isso meio que me deixou assim, ah... As em 5 na caixa? Ok. História do luva de pedreiro. E a gente fez uma conta de pagamento que é o seguinte, ele fechou quatro grandes contratos, vamos fazer uma média de... uma média de 2 milhões pra cada um, 8%, tira 18% da alíquota de imposto de serviço, porque, cara, o que ele fez ali, ele prestou um serviço pra uma empresa, então é 8 mil vezes 0.32... 6 milhões de 560, menos os 5 milhões que estavam congelados pra conta do Alan Jesus, é... o que sobraria ali pro luva de pedreiro é tipo 1 milhão e 560. Ok? Só que temos uma reviravolta. Temos uma reviravolta. Ah, não. Luva de pedreiro, ele girou 8 milhões é uma... é uma... é uma estimativa conservadora. Que isso, mano? Bateu a trembo, caralho? Bateu a Pfizer na dose? Uou, mano... Girou 8 milhões é uma... É uma... é uma estimativa conservadora. É isso! Girou 8... Caralho! O Putin encarnou nele, mano! E não, eu tô passando mal! 8 milhões é uma... É uma... Caralho! Luba de pedreiro, ele... girou... 8 milhões é uma... É uma... É uma estimativa conservadora. puberdade, do Putin! Caralho, colateral da Pfizer tá foda, hein? Porra! Ainda bem que eu vou de Kovac. Tá maluco, mano. Virou no jacaré ao vivo aí, tá? Quem tava zonando o bagulho do jacaré? A merda aí. A merda aí. É o chip. Girou 8 milhões que... O chip do Viagra ia te matar. Você se doar pras dezenas de milhões e ganhou 100 mil por mês. Ai, caralho. E eu cantei essa pedra, hein, pessoal? Vocês falando aí, não, não, o Alan Jesus é o vilão, cara, o novo empresário aí, o Falcão é foda, porque é jogador de futebol, então automaticamente o cara é foda. É porque assim, eu realmente... Alguém do chat aí ficou feliz com o Alan, quer dizer, com o Falcão? Algum cego aí. Não tenha vergonha. Eu quero entender por que que alguém olhou e falou nossa, agora ele tá em boas mãos com tudo que ele fez ali, com todo o processo que aconteceu entre o Alan Jesus e o Falcão. Porque uma coisa é o cara ficar contra o Alan Jesus. Beleza. Mas não fica ele ficar a favor do Falcão, sabe? Ele ficar do lado do luva. Ou o Falcão, ele foi muito bem em marquetar pra fazer como se ele realmente fosse o luva. O Falcão é o luva, o luva é o Falcão. Então se você atacar com o Falcão, você tá atacando o luva consequentemente. E o cara jogou xadrez 4D com a sociedade. Vou ler uma parada aqui pra vocês, ó. Acho que o Falcão trouxe umas mina pro luva comer. Porra, é verdade. Caralho, mano. Ô, coach, que leitura de mundo. Parabéns. Promovido. Luva de pedreiro só recebeu 100 mil reais de novos empresários em 3 meses. Fiquei muito feliz. Quero que o Luva se foda mesmo. Caralho, também. Porra, eu vou negar. Influenciador. Inclusive, eu vou botar no Sergipe, tá? Sei que lá tá nevando, mas eu vou em lagarto. Chutar umas bolas. Anunciou o fim da carreira nesta terça-feira. Falcão foi igual o Luva pros pobres. E, ó, Fábio Oliveira. O influenciador digital Irã Oliveira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, postou um vídeo nas suas redes sociais nesta terça-feira para anunciar que deixará a carreira na internet. O jovem afirma que a decisão foi tomada para viver sua vida normal e sossegada. A falta de sossego do mundo atual pode ter a ver com a baixa remuneração percebida neste período. Caralho, tava ciclado nesse dia. Os novos empresários. Opa! Opa! Viu? Mano, o cara faz oito milhões e ganha cem mil. Ah, você vai falar que o outro empresário ele ganhou só sete. E eu provei aqui. Eu mostrei aqui nesse canal. Que um contrato que ele... fechou com o Amazon ele só receberia em D mais 90. Eu fechou aqui, caralho. Que é o que acontece de praxe no mercado. As grandes... Eu avisei que o mundo não me adeveu, vai tomar um currículo pra vocês aí. Porra, ninguém me escuta. Ah, na porra... Caralho. Elas fazem você emitir uma nota. Rápido, Rápido, Rápido. Você recebe em 90 dias. Ok? E estava no prazo de 90 dias e com certeza ele recebeu. Chip do Viagra tá ativo, não está ativando. Ele tá sentando errado e tá ativando aquela porra ali, mano. Completamente reptiliano. Nem disfarça mais a Rápido. Caralho, cara. Tô contigo agora. Então, o pessoal que tava... São as 48 leis do poder agindo. A lei 48 é essa. Ele tá ativando... Ele tá na 48 do 47, né? 43, na verdade. Desculpa. Tando o Alain Jesus como o Judas, essa história aqui tá até pior. Luva abandona a carreira a menos de 3 meses depois de anunciar que teria como agenciador o empresário e o ex-jogador de futsal o Falcão. Já falei no vídeo passado do Falcão que tem uma lista gigantesca de sujeira no nome dele, tá? Jaraguá do Sul... Um monte de coisa aí. Sujeira. Morões, Jaraguá do Sul. Não confio nesse cara. Cara, Morões, Jaraguá do Sul, Tangará da Serra, hein? Ih, ó. Ixi! Isso aí, ó. Esse... Pode ficar longe. Empresa aberta em Curaçal. Coisa aí. Empresa aberta em Curaçal. Cara! Que foi essa, hein? Laranirarã! O cara tá numa op. pirada, mano. Caralho, mano. Tô falando, mano. Norma dose da Pfizer. Mataram o Ryan, mano. Botaram o robô. Tá mal programado, não. Alguém vem chegar essa porra, tá? Alguém vem... Ou tô mamando ele, né? Ou tô mamando ele. Três cursos mamando ele ali embaixo. Não vou despedir, não terminou lá, mano. Mamando ele. Já falei de Curaçal também. Empresa aberta em Curaçal. Já falei de Curaçal também. Em agosto desse ano, ele chegou a celebrar a assinatura do maior contrato publicitado de sua carreira. Ó, por isso que aqui, ó. O maior contrato publicitado é ter sido Adidas. Porra, se o anterior ali foi na faixa de um milhão e meio e dois milhões, cara, vamos botar essa conta aí pra cima. O Luva de Pedreiro... Alô, meu Deus. O Luva de Pedreiro. E tá certo. O alcance dele... Porra, a gente vê Cossiello, o Whindersson girando esse tipo de dinheiro. Por que o Luva de Pedreiro não podia gerar isso? Gira mais, né, mano? Porém, sabe-se que nos três meses com seus novos empresários, Luva de Pedreiro só recebeu até agora 100 mil reais referente à remuneração fixa. Este é o valor que consta no processo movido por Alain Jesus em petição enviada ao juízo pelos advogados do próprio Luva. Os demais valores recebidos referem-se a contratos fechados pelo seu antigo empresário, Alain Jesus. E o tal maior contrato publicitário da sua carreira? Ainda existem muitos detalhes nessa história a serem esclarecidos. No entanto, o rapaz não tem colaborado tanto. Sabe-se também que o Luva de Pedreiro não compareceu ao depoimento marcado na delegacia. Tá enrolada essa história, hein? No início desta manhã, os fãs de Luva de Pedreiro alertaram para os aparecimentos de seus vídeos na rede social e chegaram a cogitar que ele havia sido vítima de um ataque cibernético. No entanto, horas depois, no mesmo perfil que já estava vazio, o influenciador postou um vídeo para falar com seus seguidores. Pior que esse Falcão é um jogador de futebol, né? Ninguém vai acusar ele, né? Vamos sempre acusar que não, foi hackeado por um hacker russo, tá ligado? Mataram o Luva e agora é um alien. Não vão nunca parar. Pô, será que o cara lá em pé dele fez merda? Ah, não, ele é jogador, né? Jogador de futebol, pô, é do povo. Povo como nós, brasileiro como a gente. veio de baixo. Esse cara é ético, né? Futsal? Aí, aí, é a mesma coisa, né? Joga a bola no gol. Cara, os caras foderam com o Luva firme e eu nem consigo viver com menos que 100 mil por mês. Bom, eu quero... Não, pô, é um absurdo, né? Eu quero te levantar esse bagulho aqui dos 100 mil reais. Ok. Isso é um trade diário na nossa aqui, do chat. Que foi na própria coluna da Fábio Olímpia. Um etéreo diário nosso. O que pode ser esses 100 mil reais? Olha, pode ter sido uma manobra para dizer para a justiça que o Luva ganhou só 100 mil reais. E, dizendo que ele ganhou só 100 mil reais, como é que é? 45% vai para o Alan Jesus. Ao invés de pagar milhões para o Alan Jesus, o cara paga só 45 mil reais. Pode ser isso, tá? Pode ser uma manobra júri... Caralho, que manobra... Que leitura é essa? Parou. Que cara... O cara que acaba com todos os esquemas do Brasil, né, mano? Recebeu só isso e ele tem que passar uma porcentagem desse valor que ele quer. Vamos colocar na sua bagunça do Brasil. E os milhões podem ter sido recebidos na conta de um laranja, de um pai dele, não sei o que, ou de uma outra PJ com alguém da família. Mas, assim... O chip agindo aí, o chip. Para quem estava rindo dele, o chip agindo aí. A minha leitura, de acordo com a minha vida pessoal, é... Cara, você entra em burnout, que é a leitura correta, né? Vale lembrar. Sem vontade de fazer nada? Por quê? Porque, cara, você trabalha sem receber. Aconteceu isso com a minha própria empresa. E sabe de quem foi a culpa? Não, eu vou comprar esse chip aí. Foi minha. Porque eu que mando na minha empresa. Eu que bato o martelo. E... A decisão ruim minha foi, porra. Uma empresa que... Caralho, cara. Puta que vale. Aconteceu isso com a minha própria empresa. E sabe de quem foi a culpa disso? Foi minha. Foi minha, porra. Eu que mando na minha empresa. Eu que bato o martelo. E... A decisão ruim é minha, porra. Caralho. Porra, não informa. Esse negão não tá saudável. Caralho. Tá boa sopa aí, negão. É o cano e meia de mim por lá também. Chuparam forte, mate. Cara, essa junça aí é tão foda, mano. Uma empresa que gerava... Tomou um mordidão lá grande. E uma empresa que gera equity, tá? Só que, cara, o mundo vici secou, o mundo tá em guerra, as ações tudo caiu, equity do caralho. O que importa hoje em dia é fluxo de caixa. Foi uma decisão errada que eu tomei. Ok? E essa decisão errada que eu tomei me deixou assim... Vou parar de trabalhar. Tô rico já. E assim, mano... Com cem mil reais, ele tá rico sim. Pra Bahia. Com um milhão e meio... Pra merda na Bahia. Um pão com presunto tá rico, né? Caralho. Caralho. Ele tá muito rico lá pra realidade dele, tá? O que eu não gosto dessa história é o seguinte... Tá muito bem rico. No vídeo passado de vampirismo. Uma pessoa com coração bom, uma pessoa do bem, cara, ela é um pedaço de carne, assim. É igual passar uma loura de 55 quilos num vestiário de jogador de futebol. Fica todo mundo assim, ó. E um cara com coração... Que isso, cara? Um bom... Que isso? Um cara puro, tipo luva de pedreiro, ele vira alvo de hiena, de vampiro, cara. É impressionante como isso sempre acontece. Alguém bem intencionado sempre atrai hiena. E eu acompanhando os stories, os vídeos lá, mano, tava cheio de hiena em volta do luva de pedreiro. Cheio de hiena. Cheio. Fato. Primeiro dia... Cara, o primeiro dia do que ele postou de story depois, nem falo nada, hein. Nem falo dos arrobazinhos marcados. Falcão, eu quero saber a opinião de vocês. Rápido. Se isso aqui é realmente uma manobra pra pagar menos pro Alan Jesus. Ok? Detalhe. Falcão foi no flow falar com o David Jones, né? Tem coisa aí. Realmente, o luva de pedreiro ganhou só 100 mil reais das dezenas de milhões que tinham fechado aí nos novos contratos com a Adidas, com a Pepsi, com as outras empresas que apareceram aí. com o Unilevel, o menino, o Cabi, que eles gravaram na Itália junto. Bom, vamos ver o desenrolado dessa história. Eu avisei antes que, cara, tinha coisa mal intencionada do Falcão para roubar o luva de pedreiro do Alan Jesus sem pagar a causa. E essas coisas estão começando a aparecer. Ok? Tenho coisa feia e pesada do Falcão, cara. Coisa de centenas de milhões, de roubo, de cara, coisa cabeluda. Entendeu? Por enquanto, eu vou segurar essa informação aqui. Mas é isso. Caralho, mano, para ele acusar assim de roubo, você vê que ele está na Rússia, né? Quem que vai lá pegar ele, né? Então, sei lá também se ele está blefando ou não. Acho que o Alan não blefa, né? Só o Hanha para poder carregar o Brasil, né? Só o homem em Moscou, né? Depois de tomar sal na Rússia, ficar numa sopa. Tomou um chip do viagem, pegou mal, hein, chip, hein? Ou pegou bom demais, né?